O empate diante do líder do campeonato fora de casa seria um bom negócio em algumas circunstâncias. Não no final de semana. O Remo estava confirmando a segunda vitória na Série B, até os 42 minutos do segundo tempo. Guilhermo Paiva estava impedido, mas a arbitragem não observou isso no gol do Náutico. Infelizmente aconteceu esse erro, que nos tirou três pontos fora de casa. Agora é focar no próximo jogo. A gente estiver mais focado ainda e mais preparado para conseguir esses três pontos aqui dentro de casa. O 1x1 nos aflitos levou o Remo aos sete pontos. O time fechou a sétima rodada na zona de rebaixamento em 17º lugar. O Leão vai para o próximo jogo desfalcado. O atacante Jefferson com entorce no tornozelo direito não treinou. O lateral Thiago Enes participou normalmente. Wellington Silva, Marlon e Lucas Tocantins já saíram do departamento médico e podem voltar em breve. Nada confirmado para hoje. Mas a expectativa é melhorar os resultados, principalmente pela boa partida que a equipe fez diante do Náutico. Sabíamos que não iria ser fácil, mas eu acho que fomos superior, principalmente no primeiro tempo. Foi a melhor partida do Remo nessa competição até o momento. O clube do Remo teve pouco tempo para lamentar o erro de arbitragem no Recife. Pela oitava rodada, nesta terça-feira, o Leão recebe o Sampaio Correia no estádio Evandro Almeida. A equipe maranhense começou mal a Série B do Brasileiro, mas agora acumula três jogos de invencibilidade. Vamos estar jogando em casa, saber o nosso ponto forte também, o que podemos tirar para trabalharmos em cima de algumas falhas que o Sampaio vem tendo. Então agora a gente só tem a ouvir o professor para trabalhar, consertar algumas coisas e para esse jogo focado. Na sétima rodada, o Sampaio Correia também protagonizou um jogo marcado por erro grave de arbitragem. Porém, o time maranhense foi beneficiado. O ex-goleiro do Paissandu, Mota, defendeu a bola dentro do gol. O árbitro não marcou para o Botafogo. E o ex-meio-campo do Castanhal, Gui Campana, determinou os 2x0 da Bolívia Querida contra o Fogão. Que em Belém a arbitragem esteja em dia com os exames de vista. Eu acho que a gente vem em uma crescente boa e que nem eu falei também desde o começo aqui, que a nossa equipe ia ser muito visada dentro dessa competição.